Vamos dar continuidade hoje à sarcopenia. Como diagnosticar a sarcopenia? É muito importante em que o sarcopênico, o paciente, seja diagnosticado. Que muitas das vezes ele chega ao nosso consultório com o braço quebrado ou com uma fratura de tornozelo, em que nós damos o diagnóstico da fratura, da osteopenia, com a osteoporose e mais a sarcopenia. Então é fundamental se diagnosticar porque o paciente passa por diversos médicos, por diversas especialidades e muitas das vezes por anos e ninguém diagnosticou a sarcopenia desse paciente. A sarcopenia a gente identifica no olho, olhando para o paciente, na hora que ele entra no consultório, nós já diagnosticamos a sarcopenia. Temos agora sim que termos aparelhos para garantir que a sarcopenia agora vai ser acompanhada, o que nós chamamos de rastreabilidade. Isso porque não só o paciente, como a família, vai querer, ao longo do tempo, saber se melhorou 10%, 15%, 20% ou 30%. Antes de falarmos no diagnóstico, nós temos de falar das principais causas em que determinam o aparecimento da sarcopenia ou que facilita agentes facilitadores da sarcopenia. Primeira coisa, sem dúvida nenhuma, bebida alcoólica, o cafezinho, uso de medicações, muitas das vezes, não ortopédicas, que são os corticoides, o tabaco, que é o fumo. Muitas das vezes, as pessoas ou mulheres da cor branca, com herança familiar, pessoas sedentárias, ou seja, que não faz ou nunca fez atividade física no seu dia a dia, o conjunto desses fatores são facilitadores para o aparecimento da sarcopenia e da osteoporose. Sem dúvida nenhuma, alterações hormonais, como a testosterona, redução de oestrogênios e outros hormônios, são fatores determinantes para o sarcopênico. E como isso aí acontece? Em poucas doses, ao longo das décadas, muitas das vezes, nem ele, paciente, se percebe que está perdendo músculo, sabe que tem alguma coisa errada, estranha com o corpo dele. Ele antes andava muito rápido, e agora ele só anda em passos miúdos, tropeça em tudo quanto é lugar, para se levantar da cadeira é uma dificuldade muito grande, para realizar ou subir ou descer uma escada, empurrar uma porta de banco é extremamente difícil, mas ele vai perceber que ele é um sarcopênico, principalmente quando o médico chama a atenção. Nessa fotografia, observe que parece uma sopa de letrinhas, não é isso? Mas no centro nós temos a sarcopenia, e nós temos todos os fatores que levam ao aparecimento da sarcopenia. Observe lá no canto superior à esquerda, em que nós temos, sem dúvida nenhuma, o sedentarismo. Esse é um fator determinante para a sarcopenia, e que é justamente a nossa inatividade. Somado com a diminuição proteica que normalmente o idoso tem, que é a diminuição de proteína, favorece ao aparecimento da sarcopenia, né? E associado a isso tudo, a inatividade, a diminuição de ingestão proteica, junto com a fase anabólica da vida, a fase anabólica dos hormônios, que acontecem de maneira fisiológica, levam a pessoa a perder a massa muscular. Com tudo isso, nós temos então que a sarcopenia tem que ser diagnosticada através de alguns instrumentos. Primeira coisa, nós avaliamos a dobra cutânea dessa pessoa. Temos que analisar a força muscular dela, quanto de força que ela tem na apreensão de objetos na mão, em quanto tempo ela consegue se levantar e se sentar, em quanto tempo ela consegue andar um percurso de 5 ou 10 metros e retornar à cadeira. E temos, sem dúvida nenhuma, alguns equipamentos que são fundamentais, não só para o diagnóstico, como o acompanhamento do sarcopênico, que é chamado bioimpedância. O nome é meio complicado, mas é um equipamento que, com precisão, ele determina a quantidade de água que nós temos no nosso organismo, a quantidade de músculo em metro quadrado por quilo. É como se nós pegássemos o músculo de uma pessoa, tirássemos, colocássemos em cima de uma superfície lisa, tirássemos um metro quadrado desse músculo e colocássemos numa balança. Se, por acaso, a pessoa tiver menos de 10,8, 11 quilos por metro quadrado, nós estamos diante de um sarcopênico. variando um pouco, tanto para o homem quanto para a mulher, mas nós conseguimos medir com exatidão se a pessoa tem 20% de massa muscular perdida, 30% ou 40%. E com o tratamento, nós vamos aferir o quanto de melhora que essa pessoa teve. Então, é fundamental a bioimpedância e um outro exame que nós podemos realizar também, que é a densitometria e outros softwares de acompanhamento para a sarcopenia. Uma coisa é certa, nós temos que cuidar da sarcopenia. Como é que nós cuidamos da sarcopenia? Basicamente, seria através de uma musculação, que nós vamos abordar mais adiante, ingesta de alguns suplementos, medicações, que nós vamos abordar no nosso próximo vídeo. Então, é fundamental nós acompanharmos e diagnosticarmos a pessoa sarcopenica. Qualquer esclarecimento adicional, queira entrar em contato com as nossas mídias sociais ou através diretamente com a clínica HortoCenter. Muito obrigado.